Um homem foi chamado, numa região litorânea de praia, para pintar um barco. Ele trouxe a tinta, os pincéis, e começou ali a pintar o barco numa cor de vermelho, um vermelho bem forte, como o proprietário do barco pediu para que ele fizesse. Enquanto ele estava trabalhando, pintando o barco, ele percebeu que a tinta estava vazando. E ele viu que tinha um furo no casco do barco e estava fazendo ali a tinta vazar para o lado de fora. E ele então decidiu consertar aquele furo. Quando ele terminou a pintura, recebeu o dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou aquele pintor e deu para ele um belo de um cheque bem farturento. Foi um presente. O pintor ficou surpreso. Ele disse, não, algum engano, o senhor já me pagou ontem o serviço pela pintura do barco. Isso aqui é um valor muito maior do que a pintura. Mas aí o proprietário disse, não, isso não é pelo trabalho da pintura. Isso é por você ter consertado o vazamento, o furo que estava no barco. E aí o pintor, meio sem graça, sem jeito, disse, mas foi um serviço tão pequeno que eu nem lembrei disso, nem quis cobrar nada por isso. Certamente o senhor não está me dando essa quantia tão alta por algo tão insignificante. E aí então, aquele homem lhe disse, ah, meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me te contar o que aconteceu. Quando eu pedi para que você pintasse o barco, eu até me esqueci de te comentar que havia esse vazamento, esse furo. Quando o barco secou, os meus filhos pegaram ele sem eu saber e saíram para fazer uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. E quando eu voltei e notei que haviam saído com o barco, eu fiquei desesperado, porque me lembrei que o barco estava furado. Imagine o meu alívio e a minha alegria quando eu vi meus filhos retornando sãos e salvos. Então, eu examinei o barco e constatei que você tinha consertado ele. Percebe o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Olha, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a você por essa sua pequena, boa ação. Quantas vezes na vida, né, nós temos a oportunidade de fazer o bem, de ir mais além, e tem gente que não consegue. em tantas situações nós podemos aplicar isso aqui. tem gente que é assim, não, eu faço aquilo que foi determinado. De repente você vê uma coisa ali, por exemplo, sei lá, uma coisa que pode alguém tropeçar e cair. Mas aí você pensa assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, não me pediram para fazer isso, eu não vou mexer, porque depois alguém pode achar ruim. tem gente assim, tem gente assim, tem, né, é assim, ó, é assim, é na viseira, não é capaz de olhar mais além. Trazendo isso para a vida profissional, né, quanta coisa. de repente é uma sala lá que a lâmpada está acesa sem ninguém estar lá dentro usando, mas a pessoa pensa assim, eu, não fui eu que acendi, por que que eu vou apagar? Poxa vida! É tão, vai doer, você vai ficar pobre por causa disso, mas tem gente que é, é difícil, é complicado. E não é capaz, às vezes, de enxergar também, que tem isso, né? Tem gente que nem enxerga, que nem percebe que ali tem uma coisa fora do lugar, que ali tem uma coisa que pode ser melhorada. Não, ela é só aqui, ó, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que colocar aqui, é isso naquela gavetinha, é isso que está o horário, é isso aqui, e pronto, cumpri, cumpri com a minha obrigação. O resto que não é, não é tarefa minha. Tem muita gente assim. E imagina se esse pintor também tivesse essa cabeça. Imagina se esse pintor também tivesse essa mentalidade. Há um furo aqui no barco, bom, mas o barco não é meu, ele não pediu para consertar, e eu vou mexer aqui, depois ele me dá uma bronca. Ele teria errado se ele fizesse isso? Não. Mas ele foi capaz de ir além. Ir além do básico, ir além do obrigatório, vamos dizer assim. e aí é que está muitas vezes a diferença do porquê as coisas acontecem ou porquê as coisas não acontecem na nossa vida. pense um pouco nisso. Às vezes você está só assim na sua lista, no seu checklist de obrigações. De repente, se você começar e ir um pouquinho mais além, você vai ver ali oportunidades, reconhecimento, valorização da sua pessoa, do seu trabalho. Tudo isso. Mas eu trago isso também para a vida espiritual. Sim. Porque na vida espiritual tem gente que é assim. É. Aí sim, tem o checklist, né? Bom, hoje eu vou rezar o terço, deixa eu ver, fazer a leitura, eu tenho que fazer tal coisa agora, domingo na missa, agora eu tenho que dar o dízimo, aí você, pronto, toquites, cumprir com as minhas obrigações. Mas será que a vida espiritual é só isso? Cumprir com as obrigações? Cumprir com as obrigações, sim, é necessário. Mas você tem que ir além. Você tem que ir além. Tem gente que pensa assim, quando eu cumpri todas as obrigações religiosas, eu estou nota 10. E não é nota 10, é nota zero. Cumprir as obrigações é nota, é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Porque quando eu não cumpro as obrigações, ou seja, quando eu estou no pecado, quando eu não cumpro os 10 mandamentos, aí é menos, menos 1, menos 2, menos 3. Quando você dá conta de viver nos mandamentos, de estar em dia com suas obrigações, é ponto de partida, é marco zero. E aí você precisa, em cima disso, agregar coisas que você não é obrigado a fazer, mas que você vai fazer por amor. é aqui que está a questão, que muitos não crescem espiritualmente. Quer ficar só no obrigatório, quer ficar só no zero a zero. Não, você precisa ir mais além. Não é só não fazer o que é errado, você precisa fazer coisas boas, que não são obrigatórias, mas, quando você começa esse caminho de amar, de amar, de amar, de amar, e vai, esse amor vai fortificando na sua vida, aí sim, você começa a agregar. E aí, nós estamos falando, de crescer na santidade, crescer na vida espiritual, crescer na comunhão com Deus, crescer nas virtudes. Então, é isso que a gente precisa, muitas vezes, assim, potencializar, na nossa vida espiritual. Além de fazer a pintura do barco, também não custa nada fazer um ato de caridade, conserta lá o buraquinho, muitas vezes, na vida, quantas oportunidades, de ajudar alguma coisinha ali, oportunidades que Deus vai colocando, na nossa vida, e no nosso caminho. Amém? Amém?